Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink. Enquanto o pessoal não chega aqui para me buscar no Eliponto, eu soube para dar uma rapidinha, né? No Eliponto, quem nunca... Bom, eu nunca, né? Você tomara que tenha mais fortuna do que eu. Vamos lá para tudo que você quiser saber, no ar, na terra, que não tem tempo ruim com nós, né? 1, 2, 3 e já! Márcio Macri, se tem um pequeno percentual em ações no exterior, em dólar, considera como um percentual de ações, como um percentual de seguros em dólar na minha carteira empírica? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ação ao tipo de risco não é seguro. Não está na minha carteira empírica, no povo de as coisas. Boa tarde, William, também para você. Qual vale mais a pena comprar? BTG, sei lá, Unipar, não conheço nenhuma das duas, não vou falar, vou falar besteira. Felipe Midas, como investidor individual, pode tirar proveito das opções como seguros? Se no melhor momento para vendê-las e acionar o seguro-mercado ficar fechado? Não sei qual mercado você está falando, pode ser o Mercadão de Pinheiros. Michel Soares, Felipe, bom dia. Minha carteira hoje tem 25% de TAU, muita coisa. Gosto muito da empresa, mas não me agrada a superexposição a um ativo só, tem razão. Então troca, ué. Até quantos porcento você sugere ter uma carteira, mesmo sendo uma excelente empresa? Não, gosto de ter pouco, no máximo 10. Luciano Faria Carvalho, será que Triunfo vai voltar a subir depois dessa do BDS? Olha, para longo prazo sim, mas acho que é um call de risco, você tem que encarar nessa. Pouquinho da sua carteira diversificado. É isso, nada mais. Vamos esperar, se o pessoal já está chegando aqui, vou subir. Um abraço, até mais.